Olá amigos, começa aqui mais um programa canal do esporte e hoje sexta-feira temos aqui uma surpresinha, daqui a pouco a gente vai mostrar o troféu canal do esporte de futebol suíço, mas por enquanto vamos nos resumir aos acontecimentos da manhã de hoje, que rolou aqui na sede da Polícia Militar no Palácio Tiradentes, no Parque dos Poderes. Hoje para comemorar a data, a Secretaria de Segurança Pública armou um evento especialmente para os esportistas, quem fala para a gente é o Álvaro, que está mais diretamente ligado a este evento. Álvaro, o que está rolando pela Secretaria de Segurança Pública para os esportistas? Esse foi o primeiro jogo internos da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, onde está participando todos os órgãos da Secretaria de Segurança e mais algumas equipes convidadas, como a Base Aéreo, Comando Militar do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal. Essa competição envolveu sete modalidades, sendo futebol de campo, tiro ao alvo, sinuca, truco ponta acima, voleibol misto e voleibol duplas. Hoje, a grande pedida, hoje pela manhã, foi a corrida pedestre, né, com a participação do Lobinho, de altos atletas que nós sempre estamos mostrando aqui no Canal do Esporte. E tem também, me parece que depois da uma e meia da tarde vai rolar aí o troféu Canal do Esporte, é isso? É, mais uma promoção da Polícia Militar, homenageando esse programa, né, com um troféu, onde estará jogando a Polícia Militar, a Polícia Civil, a TV Guarandi e a Rádio Ativa. Portanto, vamos ver como é que é esse troféu Canal do Esporte, que pra gente foi uma surpresa ser homenageado. Até agradeço aqui a você, Álvaro, em nome da equipe da TV Guarandi, agradeço a você, você transmita isso, por favor, ao pessoal lá de dentro da Polícia Militar. Por favor, o troféu, quero ver o troféu, atenção. Música para o troféu, aqui está o troféu Canal do Esporte, dá um close, dá um close no troféu, esse é o troféu Canal do Esporte, um oferecimento da Polícia Militar, serve em comemoração, a data de Tiradentes, esse troféu que vai estar sendo disputado logo mais a partir da uma e meia do outro lado da rua, do outro lado da rua, olha só o cinegrafista da Guarandi ali, rapaz, filma o rapaz, o que você está fazendo aqui, cara, jornalismo? Jornalismo. Tudo bem, vamos lá para o lado da rua, é lá que vai acontecer realmente, no Clube do Servidor, essa grande disputa do troféu Canal do Esporte, portanto a partir da uma e meia da tarde, esse troféu que pode ser da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Clube Estoril ou até mesmo, quem sabe, da imprensa, portanto daqui a pouquinho, certo, a criançada vai ter refrigerante grátis, os adultos vão ter cerveja grátis e é claro, vai ter uma churrascada com uma roda de samba, tudo isso aberto ao público, pode vir, comparecer, prestigiar, que vai beber e rangar na boa. É isso aí, e contamos com o público para prestigiar esse mais evento da Polícia Militar. Tá certo, onde nós vamos colocar o troféu lá na televisão? Bom, o troféu, se a gente ganhar, a gente coloca no nosso pazuca. Ah, tá certo, então tá. Perfeito? Vai treinar, Elson. Bom, vamos agora conferir como é que foi a corrida pedestre que aconteceu hoje cedo aqui em frente à Polícia Militar ao Palácio Tiradentes. A corrida saiu daquele ponto lá. Gilmário, liderou a corrida de ponta a ponta e nada mais que justo chegar aí primeiro, né? É, ponta a ponta não, mas quase, né? Que saiu eu e meu companheiro curtindo a prova e no meio da corrida ele começou a sentir porque ele tá um pouco gripado e veio no sacrifício pra cá. Nós viajamos ontem à noite, mas deu de chegar na frente. Apesar que o nível de campo grande é bom, só que nós estamos, acho que nós estamos treinando melhor e conseguimos a vitória. O que o pessoal lá em Rondonópolis faz, né, pra chegar assim, primeiro, segundo lugar, pra conquistar esses lugares? Bom, o que a gente faz é um trabalho sério, né, porque lá o atletismo já é um pouco bem difundido, né? Porque em vez de ter uma cidade já de porte, que é de médio porte, então tem bom desenvolvimento. E a gente treina sério e a gente sai fora pra buscar resultado, né? E aí, Lobinho, o único de campo grande é chegar entre os três primeiros e você chegou em terceiro lugar? É, em terceiro lugar pra mim foi ótimo, porque eu não corro esse tipo de prova, é uma experiência mais... Pra mim, em terceiro lugar, eu vi um bom resultado, porque competi com atletas, especialistas, corrida de 13km, fiquei em terceiro lugar. Então o negócio é prova de fundo? É, é meio fundo, é a prova, mas quanto mais é veloz. Eu acredito que se a prova fosse 10km, daria pra mim ganhar essa prova. Tá certo, e sua próxima atuação agora, seu próximo desafio? É o campeonato paulista agora, que eu vou correr a minha especialidade, né, os 1500 em São Paulo. E no dia 14 começa o ciclo estadual, que eu vou participar também. Tá certo, boa sorte pra você lá. Lembrando que você pode ligar a partir de agora no telefone 742-1400. Anota aí, 742-1400, porque você vai estar concorrendo no dia 1º de maio a uma bicicleta de 18 marchas da Ciclo Ribeiro. A Ciclo Ribeiro tá oferecendo essa bicicleta, portanto, a você que aí assiste o canal do esporte. 742-1400, você liga agora, dá o seu nome, telefone e vai concorrer a uma bike de 18 marchas da Ciclo Ribeiro. Vamos para o intervalo comercial, algo a dizer? Não, frescura. Alguém tocou aqui no meu ombro, mas não sei quem foi. Foi você ou o amigo? É, frescura. Bom, vamos para o intervalo comercial daqui a pouquinho. É o São Vieiro chegando com a agenda esportiva para este final de semana. Daqui a pouco a gente volta. E aí, galera do canal do esporte, ação Campo Grande de Truco, promulgada neste domingo, em Andui, dia 23, mais um torneio de truco beneficente. Contamos com a sua presença, a inscrição é de 5 reais. Alô pessoal do canal do esporte, estamos aqui convidando o pessoal que gosta do futebol amador para que compareça à Vila Nogueira, para assistir a grande final da terceira Copa Nogueira, onde estarão decidindo o título máximo da competição, o Classic Futebol Clube versus a Panificadora Nacional Aparecida. E no terceiro lugar estarão jogando Artes Modernas e Decorações e o Arsenal. Aí moçada do canal do esporte, hoje pela manhã, pela primeira Supercopa Integração Jogue Clube Caissara, jogaram a partir das 8h15 da manhã, Casa Biciclete e Panificadora dos Irmãos, Ciclo Ribeiro e Minas Car. Agora no período da tarde, a partir das 13h15, Ayrton Senna e Sindicato, Chaveiros Michelin e Matel farão a rodada da tarde. E lembrando que os vencedores dessa rodada jogarão também no domingo, em partida válida pela quarta de final. Compareça! E terminando a nossa agenda esportiva, gasta lembrar que começa, neste final de semana, o campeonato aqui do bairro Universitária 2. O evento contará com a participação de 16 equipes. E nesta primeira rodada, quatro jogos foram marcados. Com início, 8 horas da manhã. E nesta primeira rodada, quatro jogos foram marcados, gasta lembrar que começa, no domingo, o campeonato aqui do bairro Universitária 2. E nesta primeira rodada, quatro jogos foram marcados, gasta lembrar que começa, no domingo, o campeonato aqui do bairro Universitária 2. E nesta primeira rodada, quatro jogos foram marcados, gasta lembrar que começa, no domingo, o campeonato aqui do bairro Universitária 2.